Infelizmente Moçambique faz parte desses países onde o casamento entre pessoas do mesmo gênero não é aceite. E como dizia muito bem, conhecemos várias pessoas que têm que sair do país para casar-se fora. Mas o problema disto é que infelizmente este casamento que é feito fora, dentro de Moçambique não tem, digamos que não tem validade jurídica. E se estas pessoas vivem juntas, elas, por exemplo, constroem um património. Caso, queramos que isso não aconteça, mas caso, por exemplo, um dos cônjuges perca a vida, fica muito complicado resolver questões como a herança, por exemplo. E não só situações como a adoção, fica muito difícil porque nesses casos só um dos membros do casal é que pode fazer a adoção e não ambos os membros do casal. Há muitos problemas decorrentes desta falta de aceitação destas uniões. Passam 14 anos desde a altura em que submetemos, portanto, o pedido de registro junto ao Ministério da Justiça. E este pedido de registro até ontem não foi respondido pelo Ministério da Justiça.